Tá frio Alalalala Tiro Rapaz que céu, eu acertei um tiro mal no cara Eita porra Uhuuu Mataram o cara Nossa que triste Fica tava dominando Vai matar o cara Matei um Correu Uaaaa Como ele tá pra cá Vai Matei ninguém Que triste Ó Vamo Cadê o Rex Vamo 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 Tem um cara pra cá Aonde Granato Que triste Nossa Vamo Vamo Bom Vamo 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 Olha só, cadê eu matou aí doido aqui, eu vou me ligar, ualalalalalala, pei! Não matei ninguém. Morreu! Morri, mas já. Morreu também otário, me matou, meu pai te vingou! Zé Ruela! Mas não! Vou dar deploy lá no meu outro friend. Olha o tanque aqui ó. Eita porra! Quero tocar de lugar. Quero tocar de lugar de novo. Quero ir pra algum lugar mano, me solta. Aqui eu vou de pé então. Pode ser eu vou de pé, não vou mais com você não. Vamos, ó. Pra cura! Tem alguém nos prédios, quero ver se tem alguém nos prédios. Se tiver eu vou buscar tiro. Vou dar tiro na face, bet. Let's go, tem um cara aqui em cima mano. Vou dar com as granadinhas aqui ó. Eita porra! Eita porra! Os caras burram mano, que é louco. Opa, iaiaiai. Opa, 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 opa. Ah! Morreu! Não deu tempo de eu sair correndo. Tem três tanques ali. Triste. Né? Eu sei. Ai meu coração. Ninguém pra mim ainda pode pão. Vamo, 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 vamo time! Vamo contar com você! Vai! Vai vacilão! Vai, 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 vai! Vai, vambora! Eu tô consigo! Vai descer! Eita porra! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Errou! Errou! Uh, corri. Corri, 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 corri. Corri de novo. Guarda caminho. Ah, eu queria estar em uma outra esquada mais apropriada pra minha opção. Porque eu sou muito bom, sabe? Ó, tem nego no prédio aqui. Eu vou subir no prédio também dos caras aqui. Doido, ó. Olha só mano, olha só aí. Vou botar aqui, ó. Tem nego lá naquele prédio que eu tô ligado. Olha lá, olha lá, olha lá. O prédio lá, ó. Vou buscar daqui, hein. Vamo ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu caí como, mano. Que loucura! É, bateu com o cara bem aqui. Ó, ó, ó. Captura de bandeira. Você é louco, mano. Isso, muito catador de bandeira. Me, 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 me. Ah, é um tanque. Vai amanhã. Ah, ele tá aqui. Tá aqui embaixo, trouxa. Tá aqui em cima, quer dizer. Tem um cara, tem um... Ouvi, ouvi, ouvi uns paraquedas brabos, hein. Matei, otário. Roubei o freio do cara, mano. Você é louco. Eu vou te olhar. É isso aí. Não, tá aqui. Eu vou te olhar. Porque eu vou te olhar. Que é isso aí? Eu vou te olhar. Toma na cara, rombado. Toma mais uma na cara, rombado. Algo cara mais uma. Que tapiu. Toma mais um, rombado. Que que... Toma mais um, rombado. Meu PS4 parou de gravar, galera Eu acho que eu perdi uma parte muito foda Que é onde eu expondo um tanque Com a minha C4 Tô só na surdina Aqui no cantinho Vambora, tanque Vamos matar daqui Let's go, man Corre, mano, corre Pula aqui pra cor Pra cor Tá correndo aqui Eita, porra Morreu Morreu Ai Agora não vai vir ninguém não, né Vai vir ninguém aqui não Agora não vem ninguém, né Agora que eu tô armado e perigoso Não vem ninguém Tô indo embora dessa porra Não vem ninguém Opa, tá vindo ninguém Eita, porra Aê, porra Aê, caraca aí Voa do lado Só pra me quebrar aquele beacon lá, mano Cê é louco Ah, o cara quebrou Tem o beacon do bagulho, mano Ó, tem nego lá, ó Pombinha Mata o pardal Não dá Não dá Ah, errei, mano Mano, cobrou Aê, vai Quadrilha da morte Eita burra Então galera Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Clica aqui em favor de vídeo Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Eita porra Eu tô aqui morrendo Se você não encher esse botão de like, galerinha Ah, eu não sei dizer Mas encher esse botão de like Explore o botão de like Compartilha Tudo quanto é for O lugar que você tiver Com os amigos Mostra o canal pra eles Mostra o vídeo pra eles, galerinha Se inscreva que todo vídeo Todo vídeo Opa, não, pera Não, pera, buguei É, é isso aí mesmo Todo sábado eu tenho vídeo novo no canal Então é isso aí, galerinha Valeu Falou E fui